Difícil demais te amar e sim Minha timidez e que ter o fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Morro de saudades quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais te amar assim Minha timidez e que ter o fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Morro de saudades quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor O fim do arco-íris vai estar Toda a paz com o nosso amor Vou te procurar aonde for Onde for acabar de vez com essa dor O fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor É pra rocha Hoje um casal Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor O fim do arco-íris vai estar Toda a paz com o nosso amor Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor O fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Meu sorriso iluminar Fez revelação em mim E por tudo que é sagrado Nunca imaginei Querer alguém assim Feito água cristalina Rio procurando o mar O desejo me alucina Faço qualquer coisa Pra você ficar Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz dessa vontade Pro meu coração Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz dessa vontade Pro meu coração Teu abraço Teu abraço é meu sossego O teu corpo O meu calor Teu carinho O meu chamego A felicidade Tem um ter calor Me tira dessa solidão Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz dessa vontade Pro meu coração Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz dessa vontade Pro meu coração Pro meu coração Teu abraço é meu sossego O teu corpo O meu calor Teu carinho O meu chamego A felicidade Tem um teu sabor Teu carinho Teu carinho O meu chamego E os teus lábios Cor de mel Um perfume do pecado Que me faz sonhar Chegar até o céu Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz dessa vontade Pro meu coração Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz amor comigo Vem matar minha saudade Pro meu coração Pro meu coração Não adianta te dar Todas as coisas do mundo Se até mesmo juntos Você não entende Você não me vê Se eu te desse uma estrema Você me diria Obrigado apenas por ser meu amigo Por não me esquecer E os meus olhos brilhando De ternura Queimando Queimando Mas um dia é pouco demais Pra você dar valor Eu te quero Mas você não sente Tão distante Tão indiferente Fiz de tudo E você não entende Meu amor Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais Dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Fui eu que não soube Estão juntos Você não entende Você não me vê Se eu te desse uma estrela Você me diria Obrigado apenas por ser meu amigo Por não me esquecer Por não me esquecer E os meus olhos brilhando Brilhando De ternura Queimando Queimando Mas um dia é pouco demais Pra você dar valor Eu te quero Mas você não sente Tão distante Tão indiferente Fiz de tudo Você não entende Meu amor Somos nós Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais Dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu quem não soube Achar o caminho Do seu coração Você sabe que eu te amo E abusa de mim Fica contando com isso E é sempre assim Volta pedindo desculpas E diz que me ama Sabe que é só me tocar Que me leva pra cama Hoje não quero nem te olhar Eu não quero nem te olhar Tô com onda e com raiva E vou chorar Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar E fizer o carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar E fizer o carinho Pode até me beijar Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Você sabe que eu te amo E abusa de mim Fica contando com isso E é sempre assim Volta pedindo desculpas E diz que me ama Sabe que é só me tocar Que me leva pra cama Hoje não quero nem te olhar Eu não quero nem te olhar Tô com onda e com raiva E vou chorar Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar E fizer o carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar E fizer o carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar E fizer o carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar E fizer o carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Você machuca demais Esse meu coração Depois vem correndo Sorrindo Pedindo perdão Eu não consigo entender Essa louca paixão Eu não sou dono de mim Estou nas suas mãos Queria poder dizer não E não te procurar Confir toda vez Que eu te digo Que vou te deixar Você sempre arranja um jeitinho Me ganha, me faz um carinho Faz gostoso Faz gostoso Demais Tira a roupa Tira a roupa Fica louca Você nos meus braços Do jeito que Deus concedeu Você e eu Tira a roupa Fica louca Eu sempre perdoo você Eu te amo demais Você machuca demais Você machuca demais Esse meu coração Depois vem correndo Sorrindo Pedindo perdão Eu não consigo entender Essa louca paixão Eu não sou dono de mim Estou nas suas mãos Queria poder dizer não E não te procurar Cumprir toda vez Que eu te digo Que vou te deixar Você sempre arranja um jeitinho Me ganha, me faz um carinho Faz gostoso Faz gostoso Demais Tira a roupa Fica louca Você nos meus braços Do jeito que Deus concedeu Você e eu Tira a roupa Fica louca Eu sempre perdoo você Eu te amo demais Eu te amo demais Tira a roupa Fica louca Você nos meus braços Do jeito que Deus concedeu Você e eu Tira a roupa Fica louca Eu sempre perdoo você Eu te amo demais Sua boca na minha Teus olhos fechados Sou o meu maior momento E silêncio Sua pele Suave Sua mão que passei em mim Igual ao vento Que toca as gotas Mil motivos Mil motivos pra te amar Cristina Tanto tempo procurei Cristina Mil motivos pra te amar Cristina 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 Tanto tempo procurei Cristina Um dia invadi Meu quarto Nem percebo E as horas que passam juntos Foram segundos Mil motivos Mil motivos pra te amar Cristina 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 Quanto tempo procurei Cristina Se as vezes eu me calar Tentando me encontrar Não ligue Oh não É medo de perguntar Se o amor que você me dá É hoje o meu futuro Ou pode me machucar Aham As minhas vidas Ao vivo Sua boca na minha Teus olhos Teus olhos fechados São O meu maior Pinto De silêncio Sua pele Suave Tuas mãos Que passei Igual ao vento Que toca as gotas E os avalhos Mil motivos pra te amar Cristina Tanto tempo procurei Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Tanto tempo procurei Cristina Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Tanto tempo procurei Cristina Cristina É pra dançar É pra dançar Dançar Não posso ver Se me sentir triste Porque me matas Me 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 Quanto que tu derramas E se enche de angústias, meu coração Eu sofro mais que tudo que te entristece Não quero que a incerteza te faça chorar Nós dois, amor, juramos eternamente E se os mortos amam, depois da morte não amamos mais Se eu morrer primeiro, tu me prometes, tu me prometes Sobre meu peito e mestre, deixar cair Todo planto que mostra sua tristeza Para que todos saibam do seu querer Se morreres primeiro, eu lhe prometo, eu lhe prometo E escreverei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimentos E escrevereis com sangue, contida sangue no coração Não posso ver se triste, porque me marras Teu semblante feliz, meu doce amor Me causa apenas um pranto que tu derramas Que se enche de angústias, meu coração Eu sofro mais que tudo que te entristece Não quero que a incerteza te faça chorar Nós dois, amor, juramos eternamente E se os mortos amam, depois da morte não amamos mais Se eu morrer primeiro, tu me prometes, tu me prometes Sobre meu peito e mestre, deixar cair Todo planto que mostra sua tristeza Para que todos saibam do seu querer Se morreres primeiro, eu lhe prometo Eu lhe prometo, eu lhe prometo Que escreverei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimentos E escrevereis com sangue, contida sangue no coração E escrevereis com sangue, contida sangue no coração O amor é uma grande alegria que acaba em tristeza É um jogo marcado que a gente não pode vencer De repente o destino que vem pôndo as cartas na mesa Nesse jogo da vida, um dos dois sempre tem que vencer Apostei tudo em nós dois Sem pensar em te perder No meu coração Era só você Apostei tudo em nós dois Num momento de paixão Eu acreditei Numa ilusão Ah, fogo que não quer passar Sinto esse amor me queimar Mas continuo pensando em você Ah, jogo que não sei perder Sonhos que me faz sofrer Mas eu faria isso tudo outra vez Só pra ter de novo você O amor é uma grande alegria que acaba em tristeza É um jogo marcado que a gente não pode vencer De repente o destino que vem pôndo as cartas na mesa Nesse jogo da vida, um dos dois sempre tem que vencer Apostei tudo em nós dois Apostei tudo em nós dois Sem pensar em te perder Eu acreditei Eu acreditei Um sonho que me faz sofrer Mas eu faria isso tudo outra vez Só pra ter de novo você Você Esse som tem tua cara Tem teu jeito, coisa rara Tem um toque especial Que ninguém tem Esse som tem o teu clima Que me encanta e me fascina Cada dia eu sou teu De mais ninguém Faz de conta que você não sabe disso Continua com esse jogo até o final Joga todo esse teu charme, teu sorriso Sem você perto de mim Sem você perto de mim Não é legal E quem é que não gosta Quando o amor está por perto Se o coração abre a porta Tudo em paz, tudo certo Ainda bem que um dia Sem querer te encontrar Sem querer te encontrar Se você tá comigo Tudo bem Tudo ok Esse som tem tua cara Tem teu jeito, coisa rara Tem um toque especial Que ninguém tem Esse som tem o teu clima Que me encanta e me fascina Cada dia eu sou teu De mais ninguém Faz de conta que você não sabe disso Continua com esse jogo Continua com esse jogo Até o final Joga todo esse teu charme Teu sorriso Sem você perto de mim Não é legal E quem é que não gosta Quando o amor está por perto Se o coração abre a porta Tudo em paz, tudo certo Ainda bem que um dia Sem querer te encontrar Sem querer te encontrar Sem querer te encontrar Se você tá comigo Tudo bem Tudo bem Tudo ok E quem é que não gosta Quando o amor está por perto Se o coração abre a porta Tudo em paz, tudo certo Ainda bem que um dia Sem querer te encontrar Se você tá comigo Tudo bem Tudo ok É pra dançar Simbora da caju Samuré está matando De espinar em coração Por mais que eu queira esquecê-la Minha alma Se acabou Meu coração Desfilaram Perido Abandonado Não sei por que A vida Me trata assim Por favor Alguém me tira essa dor Ah, ah, ah Coração espilaro Ah, ah, ah Como me daria amor Ah, ah, ah Coração espilaro Ah, como me dá nem amor Como dói, como dói coração Quando sozinhos ficamos Mas não se esqueça a mulher Que algum dia dirá Ai, ai, ai Como me dói esse amor Ah, coração espinhado Ah, como me dói esse amor Ah, coração espinhado Ah, como me dá nem amor Como dói ser esquecido Como dói coração Como dói esse tipo Sem você comigo Coração espinhado Coração machucado Coração apaixonado Coração espinhado Coração espinhado Coração espinhado Coração espinhado Ah, ah, como me dói esse amor Coração espinhado 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 Glutuando pelo céu, louco de amor a pé Meu castelo de areia, na quebrada da maré Uiei Uiei Você quer para me marcar, seu olhar Seu olhar, linda como a cor do mar O do mar Desejar, Deus a sereia do mar Me chama, que eu vou Pra te dar o meu amor Onde eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tem que ficar Glutuando pelo céu, louco de amor a pé Meu castelo de areia, na quebrada da maré Glutuando pelo céu, louco de amor a pé Meu castelo de areia, na quebrada da maré Uiei Uiei Glutuando pelo céu, da tua boca Meu amor Louco de amor a pé, que coisa louca Meu amor Deus a ditamara Deus a ditamara cá Me chama, que eu vou Pra te dar o meu amor Onde eu possa ser feliz 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 É noite o carro está surgindo, parecendo fera Um ando baixo em Campinas, na Vila e em Aguera Uberabi, Uberlândia já deixei pra trás E que Tubiara entrando em Goiás O motor do carro parece que chora A saudade já não cabe no meu coração Lugares como faz as tralhas e os pneus no chão Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Apis daqueles olhos lindos que eu já cheguei Esses olhos certos lentos que eu busco agora Se me chamam com desejos pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão Quase que eu decolo feito um avião Ei, Goiânia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avise aqueles olhos lindos que eu já cheguei Uhul! Uhul! É isso aí galera! Foi um grande prazer Infelizmente tá chegando nosso horário, tá bom? Diretamente de São Francisco do Pão de Bahia Nosso telefone é pra contato 071-9979-4206 Ou 605-1938 Falar com o nosso empresário Jailton Tchau! Tchau galera! Até a próxima oportunidade! Uhul! Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir E dizer adeus E beijar pela última vez Os lábios seus Por favor não chores não Vai me ver Chora também Pois é muito triste Mateus Para quem ama Alguém Digo eu Digo eu Que já não Vivo mais Sem ter você Amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Já o avô Com o meu amor Não vai Outro Entregar Asas livres Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir E dizer adeus E beijar pela última vez Os lábios seus Por favor Não chores não Vai me ver Chora também Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Digo eu Que já não Vivo mais Sem ter você Amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau Lá vou O meu amor Não vai Outro Entregar Digo eu Que já não Vivo mais Sem ter você Amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau Ador O meu amor Não vai Outro Entregar Tchau Obrigado Pelo carinho de vocês Até a próxima oportunidade Beijos E abraços Pra vocês Tchau galera Tchau 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 O fazendeiro Tá de parabéns Porque na fazenda Tem quem gosta De vaquejar Pelo acerão De canta passar O fazendeiro Tá de parabéns Porque na fazenda Tem quem gosta De vaquejar Tchau 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 Tchau